Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Ai, tô muito chique nesse hotel. Eu cheguei aqui, já tô me sentindo uma angel, porque aqui só vem angel. Você emagrece 15 quilos só de pisar nessa casa. Amor, você tá mais magro que eu. Porque eu emagreci quando eu entrei, já tô, tipo, só tem... Gente, aqui, amor, só gente magra, gente da moda, gente fashion, né? Cheiro de riqueza. É nada! Bruno, o negócio é o seguinte. Bruno, famoso, Gugloss, hoje é você. Ah, eu já falei quem é, Bruno? Mentira. 15 curiosidades de Bruno. Ai, meu Deus. 15? Boy Crush. Qualquer um no mundo? Uhum. Ai! É... Veio tanta gente na minha cabeça agora que eu fiquei... Tem que ser muito rápido? Não. Tem tempo pra responder? É tipo... Não, pode falar. Ai, meu Deus. Peraí, editor. É... Boy Crush. Marco Pigotti. Um boy que você não dormiria de maneira alguma. Não dormiria no sentido de dormir ao lado ou no sentido de fazer alguma coisa? Amiga, você entendeu? Cala a boca. Eu sou nesse canal muito colhido. Dormiria, parecendo legenda de filme. O que você quer que eu fale? Eu falo, ué, gente. Você não faria sexo? Ah, pode ser. É que eu não faria sexo de jeito nenhum? Que não faz seu estilo. É... acho que quem fuma. Mas depende se a gente der um house também. Última compra. Última compra. Eu comprei um negocinho que você coloca no seu celular, que aí você tira da câmera. Qualquer coisa já passa na hora pro celular e também serve pra aumentar a memória. Mentira! É, gato. Quando o seu 16 giga acaba, amor. É porque não sei o nome agora, você enfia um negócio desse tamanho. Pra perder também são três segundos. Você enfia ali, a sua memória aumenta, você pode enfiar o que você quiser. Não é bom que você pode enfiar. Esse negócio de pé é bom. Olha ela! Já não precisa saber perguntar a sua preferência. Tá solteiro? Não. Dica de sucesso na net. Ser espontâneo e falar do que você entende. E ter tesão no que você faz. Tesuda. É verdade que você começou imitando o Christian Pior? É, todo mundo sabe, gente. Não nego meu passado. Nossa, como ela tá plena! Mídia training, ó, Dani Bassetti. O Matriz? Mary Streep. Um ator? Ricardo Darin, argentino. Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé, óbvio. Mas porém amo Rihanna. Depende do momento também. Tem um dia que eu tô mais Rihanna. Depende do dia. Fama ou dinheiro? Dinheiro? Mas nunca pensei em ter essa dúvida! Que não vive sem. Peraí, gente, fama não paga sua conta de luz. Não paga seu celular, sua internet, tá? A minha mãe pega cada boy. E daí? Só se for um boy, paga a conta pra você, no caso, né? Porque senão… Vem que dinheiro também pega cada boy, né, amor? É, linda! Tô vendo você aqui, ó, com esses diamonds, tá? Hum… Que não vive sem. O que que é? O que que você não vive sem? O que que eu não vivo sem? Internet. Em quem se inspira? Me inspiro no Ryan Seacrest, no Jimmy Fallon, na Ellen DeGeneres… Ai, a Ellen é tudo, né? Quem mais que o João Emanuel Carneiro… Mas acho que ultimamente eu tenho me identificado muito com o Ryan Seacrest. Que o Ryan Seacrest, ele é apresentador, ele é jornalista, ele tem programa de rádio, ele é produtor, ele é empresário… Bruno, você falou uma coisa legal. Por que que hoje em dia, uma pessoa, a gente consegue… A gente consegue valorizar e admirar uma pessoa que faz várias coisas? Antigamente, a gente falava… Ai, a pessoa… A gente rotulava muito, ou tem que fazer isso, ou tem que ser modelo, ou ser cantor… Hoje não, hoje, uma pessoa consegue ser várias. É, eu acho que é por causa do sinal dos tempos mesmo, as coisas estão mudando. Hoje em dia, é tudo muito rápido, a internet mudou muito a nossa vida. Porque hoje em dia, você pode ser uma coisa só, mas você também pode ser tantas outras. Porque você tem mais visibilidade, você tem… Por exemplo, antes você tinha que ser… Se você fosse apresentador, você ia ter que ir lá todo dia fazer o seu negócio, você não podia fazer outra coisa. Hoje em dia, você pode ser apresentador, e você pode ter seu canal no YouTube, você pode fazer uma linha de roupa, você pode fazer não sei o quê, entendeu? Ao mesmo tempo. Você gosta de fofoca? Gosto, quem não gosta? Quem não gosta tá mentindo. Um bafão? Um bafão? Não posso contar. Não, um bafão que teve esse ano. Ah, um bafão que teve esse ano? É, ou nos últimos tempos, maior bafão assim, parou tudo. Olha, o maior bafão dos últimos tempos, com certeza, foi Kim Kardashian mostrando para a humanidade que Taylor Swift sabia assim da música e que mentiu para o público. Ah, calma aí, eu não sabia desse caso. Ela sabia sim, tá aprovado? Gente, entre mais no googloss.com, que você vai saber. Ah, que maravilhoso! Fica essa dica. Um sonho? Um sonho… Ai, tem uma casa assim, igual esse hotel, mas a festa… Cala a boca! Tá rica essa bicha! Tá bom, uhum. Tô famoso, não tô rico. Te amo, amor. Quero voltar no hotel. Óbvio, óbvio. Eu quero uma suíte com o meu nome. O googloss. Com jacuzzi que você tá com dinheiro. O googloss. O uau. O uau. O uau.